Ai, ai, ela não dá moral, dá-se a chance achando a tal Mulher assim ninguém viu, é a hora que a mamãe pediu Mamãe falou que você é mulher da casa Não soube a cidade, não me escuta Não tô a fim de teimar, não me basta que eu vou te pegar Vou te beijar de cima e embaixo, eu só te pego, mas eu não te acho Eu quero saber qual é a tua, só tô virando o coração acelerando Saí por aí, gritando o choro, vem pela rua Ai, ai, ela não dá moral, dá-se a chance achando a tal Mulher assim ninguém viu, é a hora que a mamãe pediu Mas ela não dá moral, dá-se a chance achando a tal Mulher assim ninguém viu, é a hora que a mamãe pediu Mamãe falou que você é mulher pra casa Não soube a cidade, não me escuta Não tô a fim de teimar, não me basta que eu vou te pegar Vou te pecar de cima e embaixo, eu te pego, mas eu não te acho Eu quero saber qual é a tua Já tô pirando o coração acelerando, sair por aí, gritando o seu nome pela rua Mas ela não dá moral, dá-se a chance achando a tal Mulher assim ninguém viu, é a hora que a mamãe pediu Mas ela não dá moral, dá-se a chance achando a tal Mulher assim ninguém viu, é a hora que a mamãe pediu Mas ela não dá moral, dá-se a chance achando a tal Mulher assim ninguém viu, é a hora que a mamãe pediu Ai, ai, ela não dá moral, dá-se a chance achando a tal Mulher assim ninguém viu, é a hora que a mamãe pediu Mas ela não dá moral, dá-se a chance achando a tal Mulher assim ninguém viu, é a hora que a mamãe pediu Mas ela não dá moral, dá-se a chance achando a tal Mulher assim ninguém viu, é a hora que a mamãe pediu Uma mãe falou